Música Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Câmpio. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília, você pode assistir através dos canais do Grupo KTV pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E hoje, Câmpio, nós temos a grata satisfação de receber aqui um cidadão brasileiro preocupado e responsável por, talvez, a grande modificação do tratamento da política brasileira e também do relacionamento dos políticos com a sociedade. Estamos recebendo o juiz, advogado Marlon Reis. É uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa, porque acompanhamos o seu trabalho já há bastante tempo. Satisfação toda minha. Obrigado, Voit. Obrigado, Câmpio. É uma honra estar aqui com vocês. Pois é, doutor Marlon. O senhor é responsável pela lei da ficha limpa, o senhor escreveu a lei da ficha limpa, e revolucionou, na verdade, toda essa situação de combate à corrupção no Brasil. Como é que começou isso aí? Eu tive a sorte de protagonizar um movimento muito grande, muito bonito, que partiu da Congregação de Esforços da Sociedade Civil, no ano de 2002, para formar o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE. Tem sede aqui em Brasília, justamente no Conselho Federal da OAB, e está espalhado, capilarizado por todo o Brasil. Entidades como a CNBB, a própria OAB, associações de magistrados, membros do Ministério Público e muitas outras organizações, compõem essa rede. Foi isso que deu a energia social suficiente, primeiro para a coleta de assinaturas, e depois para convidar a sociedade brasileira como um todo para cobrar do Parlamento a aprovação dessa lei, o que era algo bastante improvável. Exatamente. Não se esperava que o Congresso aprovasse uma lei. Pois é, mas eu sei a intenção do campo. O que o motivou para isso? Foi a constatação de que a política brasileira estava contaminada e precisava dar um basta nisso? Exatamente. Nós vínhamos, no começo dos anos 2000, com eleições em que nós vimos casos de pessoas presas sendo eleitas. Houve casos, inclusive aqui perto, de uma pessoa que saiu da prisão para ser retirada às algemas para assinar o termo de posse como prefeito, aqui no estado de Minas Gerais. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro, com pessoas ligadas às milícias e ao narcotráfico sendo eleitas e tomando posse. Inclusive, uma vereadora foi eleita presa no Rio de Janeiro. Então, aquele quadro estava muito chocante. Eu imagino como estaríamos hoje se nós não tivéssemos conseguido a lei da ficha limpa. Porque houve um crescimento das forças do crime organizado e do crime em geral. Quando eu falo crime organizado, eu não estou falando só de pessoas em morros, não. Eu estou falando dos grupos políticos, partidários que partiram para a prática do crime aberta. Sim. Então, eu imagino, eu não quero imaginar como estaria o Brasil se nós não tivéssemos conseguido, lá em 2010, estabelecer essa barreira. Porque significa que nós talvez tivéssemos uma pressão muito maior desses segmentos organizados. Naquele momento, então, doutor Marlon, a aplicação da lei era insuficiente para condenar e detectar esses desvios de comportamento éticos na área, na política. Sim. A lei era tão, eu digo, até propositalmente pensada para facilitar a candidatura, independentemente dos obstáculos que existissem. Por exemplo, uma pessoa tinha contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, mas a lei dizia que bastava o ajuizamento de qualquer ação para discutir o assunto, para que houvesse a elegibilidade. Ora, muitos deixavam para entrar com essa ação só quando, depois que decidiam ser candidato, e às vezes até depois de pedir o registro da candidatura, só para poder constar. E, na verdade, a lei hoje exige que a pessoa tenha conseguido uma ordem judicial autorizando ele a se candidatar, suspendendo pelo menos aquela decisão do Tribunal de Contas. Então, o simples ajuizamento dessa ação não era suficiente, não podia ser tido como suficiente, porque não estava suspenso o ato de que proveio a ineligibilidade. O fato é que eu dizia, na época, que a legislação era cheia de vírgulas para facilitar as candidaturas, e que a lei da Ficha Limpa veio apenas retirar essas vírgulas. Deixar uma linguagem reta. Exatamente. Mas isso, no caso, é a justiça eleitoral que facilita um pouco, ou facilitavam até então? Eu diria que a legislação era muito ruim e não havia quem pudesse contornar isso, por mais boa vontade que tivesse no âmbito da justiça eleitoral. Eu era juiz eleitoral, fui juiz por quase 20 anos, e muitas das mazelas que nós corrigimos com a lei da Ficha Limpa, eu havia percebido no exercício da minha função. Então, não adiantava uma questão de boa intenção. Você não tinha uma lei para aplicar. Eu me lembro de situações em que eu, como juiz, eu estava chocado diante dos fatos que me chegaram... Não podia fazer nada, não tinha lei para aplicar. A lei dizia o oposto do que eu achava que era o correto que se fizesse. E aí, uma vez eu brinquei, ministrando uma palestra no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e lá havia muitos advogados de políticos que eram totalmente contrários à ideia da lei da Ficha Limpa. Natural, porque estavam acostumados a toda uma história de outro tipo de legislação. E aí, eles me pressionando lá e dizendo que não, porque a lei estava errada. Aí eu fiz uma brincadeira, até para tranquilizar o clima, porque estava meio hostil para mim lá. Aí eu falei assim, olha, meu pai, quando eu era adolescente, ele me disse, quando você discordar de uma lei, se lembre do que eu vou lhe dizer, nunca a desrespeite. Se organize, se mobilize com outras pessoas e vão buscar a mudança dessa lei. Aí eu falei, se vocês estão tão insatisfeitos, pois busquem agora a mudança da lei. Foi o que eu fiz. Pois é, mas... Seu pai pode ter sido um autor intelectual dessa... Com certeza ele ajudou a moldar essa ideia. Agora, sair para colher a assinatura de uma lei dessa pelo Brasil, isso é proeza, né? Isso é uma coisa épica, né? Porque o Brasil, inclusive o Brasil não estava acostumado a isso aí, a não ser na época em que em uma eleição se faz um plebiscito, né? Agora, assinar... Nós envolvemos muitas milhares de pessoas, centenas de organizações que lutam por transparência, ética na política. Uma delas é a Marribo, Amigos Associados de Ribeirão Bonito, de São Paulo. E agora é a Marribo Brasil, já há alguns anos. É uma entidade muito importante na história da luta contra a corrupção no Brasil. E o Jorge Sanches, que é da Marribo, ele me disse que nós chegávamos lá para pedir a coleta de assinaturas. E eles partiam, coletavam, coletaram muitas assinaturas em São Paulo para o projeto. Mas depois que a lei foi aprovada, um dia ele me disse uma coisa que me deixou impressionado. Ele falou assim, nós nunca acreditamos que essa lei fosse passar. Aí eu falei, mas então por que vocês coletaram tantas assinaturas? Porque vocês coletaram muitas, porque vocês mandaram muitas assinaturas de São Paulo. Ele falou, era por causa do brilho nos olhos de vocês. Como vocês acreditavam, a gente coletava. Mas a gente mesmo, nós mesmos, não acreditávamos. A gente fazia isso pelo empenho em que vocês estavam. Nós queríamos corresponder ao empenho de vocês. Doutor Marlon Reis, o senhor foi juiz no Maranhão, né? Sim. E hoje advoga principalmente na área eleitoral. Como é que o senhor distingue uma coisa da outra? O que é estar juiz e estar advogado? A única diferença é que a profissão, eu continuo na área jurídica e continuo fazendo o que eu sempre fiz, de ter uma participação social, especialmente na área da mudança das políticas públicas, da política em si. Mas não mudou muito. Eu me lembro que eu era representante da Associação dos Magistrados Brasileiros no Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. E depois eu passei a ser imediatamente o representante da OAB no mesmo movimento. Então, a minha vida de mobilização, de ativista... Na realidade, o senhor é um militante, né? Uma diferença é que agora eu tenho muito mais liberdade de expressão e domínio da minha agenda. Agora, o senhor recebeu muita pressão? O senhor chegou a receber ameaças quando estava coletando assinaturas? Estava tentando catequizar o país sobre a necessidade de ficha limpa? Naquele momento, o nosso movimento já era muito forte. E eu acho que isso se transformou numa espécie de couraça protetora. Eu passei por muita ameaça no estado do Maranhão, nos movimentos que antecederam a criação do movimento de combate à corrupção eleitoral. Ele ajudou a proteger os membros. Quando as pessoas viram, não, já tem um monte de organização acreditando na ideia, né? Mas antes, quando nós fazíamos um trabalho meio isolado no sul do Maranhão, nós fazíamos... Que não é uma terra fácil, né? Não, nós chegamos a organizar, com a ajuda, por exemplo, do amigo e juiz lá no Maranhão, Douglas de Melo Martins, um evento lá em Santa Luzia do Tide. Ele organizou, dentro do nosso movimento que nós havíamos instaurado lá, sobre eu ter uma ideia, um dos nossos eventos, que foi esse de Santa Luzia, reuniu cerca de 20 mil pessoas em praça pública para nós falarmos sobre a importância do voto ético, não vender o voto, escolher as pessoas de acordo com o caráter, com a biografia e tudo. Isso no começo dos anos 2000. Pois é. E nessa época eu passei por muita ameaça, muita ameaça mesmo, a ponto de ter que andar com escolta da Polícia Federal e coisas do gênero. Agora, a aprovação deve ter sido muito bonita, né? Quer dizer, como resultado, né? Você respirar e falar assim, até que, enfim, conseguiu, inclusive, quase 2 milhões de assinaturas. Foi muito bonito. O que acontece é que, se não fosse por esse meio, nós não teríamos a lei da ficha limpa. Se não fosse por iniciativa popular, nós não a teríamos. Se fosse um projeto parlamentar, tradicional, ele estaria até hoje numa gaveta bem profunda. Como está a reforma política, né? Fazer a reforma política com um político, legislando em causa própria, é difícil. Vários dos deputados que tinham mandato na época já não voltaram na legislatura seguinte por causa da lei da ficha limpa. Então, por aí se tira a dificuldade que era aprovar uma legislação como essa. Agora, como é que se detecta corrupção na política? Bom, como é que ela se dá? Caixa 2, compra de voto, falsificação de título? Eu publiquei, em 2014, um livro que, inclusive, me rendeu pelo menos um grande prêmio literário. Foi um processo aberto contra mim, pelo pedido do Eduardo Cunha. E o presidente da Câmara, na época, Henrique Eduardo Alves, ele, atendendo a esse pedido do Eduardo Cunha, me processou em nome da Câmara dos Deputados. A honra da Câmara dos Deputados. Por ter publicado um livro, né? Eu, na minha defesa, ele disse assim, olha, nós estávamos imaginando que estávamos no Brasil, não é no Irã, ou na Coreia do Norte, ou em outros lugares onde essas práticas são usuais. Mas o fato é que lá eu apresentava, e apresento, um livro que se chama O Nobre Deputado, uma pesquisa de campo feita para a minha tese doutoral, buscando responder essa pergunta. Como é que se materializa, da forma mais ordinária, mais comum, a corrupção? E nós vimos lá muitos fatores. A maneira como se desvia a verba através das licitações fraudadas, o uso, na época, das doações empresariais para camuflar a ida de propina para o partido e para os... É, o fim das doações privadas para a campanha. Inclusive, a gente, o livro, ele foi publicado antes do começo da Lava Jato, e ele se parece com muitos depoimentos que depois viriam no contexto da Lava Jato. Eu me lembro do que aquele Paulo Roberto Costa dizia que não havia doação, havia, que isso era balela, e tem uma frase quase idêntica no livro. Porque eu construí um personagem para publicar o livro, porque ele fazia parte da pesquisa para a minha tese doutoral, como eu disse. Mas eu não podia publicar do jeito que era a tese, porque senão ficaria só para iniciados, né? Sim. No campo da sociologia jurídica e tal. Não era essa a minha intenção. Então eu mudei a linguagem e construí um personagem fictício, chamado Cândido Peçanha, um deputado que entregava o jogo e contava como é que se faz o negócio para comprar o mandato. É isso que gerou essa raiva. Em 2016, você... O problema não é esse. O problema é que o livro foi tão bom que o PCM começou a orientar um monte de gente ainda. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Marlon, e depois nós vamos querer saber dessa atualidade que está ainda com relação à ficha limpa, relação à Lava Jato e às denúncias de corrupção que continuam. Nós já voltamos. Lava Jato e às denúncias de corrupção que continuam. Lava Jato e às denúncias de corrupção que continuam. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério e muito sério hoje, porque estamos trazendo um juiz, um advogado e autor, batalhador pela lei da ficha limpa, que acabou transformando o cenário político e institucional brasileiro. E Campos, para nós agora, estão ficando bem na foto. Com certeza. E o doutor Marlon, ele defende também mudanças na questão do foro privilegiado, não é, doutor Marlon? Como é que está essa situação no Congresso? O Congresso, ele aprovou já, no âmbito do Senado, o fim do foro privilegiado. A situação ficaria revertida ali, um número ínfimo de casos que deve ter mesmo, como é o caso do presidente da República, por exemplo. Não faz sentido que milhares de ações em todo o Brasil se pulverizem contra uma só pessoa, um só mandatário. Mas fora isso, praticamente não sobram casos. E isso já está aprovado no Senado. E só falta a Câmara aprovar. E fica aqui também uma lembrança para a sociedade brasileira de cobrar à Câmara dos Deputados a aprovação do foro privilegiado pela Câmara. Mas é bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal já mexeu muito nesse assunto ao estipular que fatos ocorridos antes do mandato, ou após o término do mandato, eles estão livres do foro. E também fatos estranhos ao exercício do mandato, mesmo que praticados na constância do mandato ali. O que isso significa, doutor Marlon? Significa que é por isso que tem muitos mandatários com processos tramitando em primeiro grau. Isso é um fato, por coisas que aconteceram antes do início do atual mandato, o que reduz bastante o número de pessoas que realmente podem utilizar dessa prerrogativa. E ela interfere realmente? Ela possibilita brechas? Porque justiça que demora não é justiça, né? É. O foro privilegiado precisa acabar. Ele simplesmente é uma expressão meio popular para o foro, por prerrogativa de função. Mas esse privilégio, ele é um privilégio no mau sentido, porque ele desiguala pessoas que não são desiguais. São cidadãos brasileiros, como quaisquer outros. O título, os títulos de nobreza acabaram. Todos estamos numa república, sob as mesmas leis, sob as mesmas matrizes constitucionais. Então, não faz sentido essa distinção. Há a sugestão também da criação de uma vara especializada com juízes também específicos para tratar esses assuntos do foro. Faz sentido. Especialmente em virtude do grande número de demandas que há hoje no país e a necessidade de uma formação de conhecimento especializado. O julgamento desses processos normalmente envolve conhecimentos muito além do que o judiciário está ordinariamente acostumado a tratar. Inclusive, em termos técnicos, tecnológicos com relação à forma de investigação, e também científicos no caso de crimes contra o sistema financeiro, que envolvem problemas contábeis de difícil análise e apuração. Então, às vezes, um processo só, ele demanda um nível de dedicação de toda uma equipe gigantesca. Então, não é nem só pelo número, que é grande, mas também pela grande dificuldade que é julgar esses feitos. Se ele está numa vara normal, ele está competindo com milhares de processos mais simples, que acabam sendo priorizados, porque existe uma pressão para que a justiça julgue a maior parte dos processos que... Estão na fila. É, e ninguém vai tolerar que se pare o serviço por conta de um processo de maior magnitude. Então, o correto é separar. Deixe que aqueles processos que podem ser julgados mais rápido sejam, e esses outros que envolvem mais energia institucional sejam priorizados numa vara especializada. Agora, como é que o senhor está vendo essa polêmica atual agora? Por exemplo, existe uma tentativa de criar uma CPI no Senado para investigar o judiciário, né? E também existe uma autodefesa do Supremo agora, julgando... Como é que o senhor vê essa situação? O Supremo pode fazer isso? Deve fazer? Não. Há uma unanimidade na comunidade jurídica de que a medida adotada não existe. O Supremo Tribunal Federal seria a vítima de crimes, fake news... Ameaças. E também investigador e também julgador. Não faz sentido isso. A medida deveria ter sido encaminhar qualquer queixa, qualquer reclamação, à Procuradoria-Geral da República para que ela adotasse medidas no sentido de uma investigação e depois, aí sim, se for o caso, apresentaria denúncia para o Supremo que poderia julgar. Mas da forma como está feito... Quer dizer, o Ministério Público não tem participação nessa investigação, nem a polícia, nem nada. E os jornais já noticiam que está andando rápido o processo de investigação. Não tem um investigado definido. Significa que todo o Brasil é potencialmente investigado nesse inquérito. Então, não há... Dez entre dez juristas dirão que isso não existe. Não existe. Não só por esses fundamentos, mas vários outros foram inobservados na condução, na instauração desse inédito inquérito do Supremo. Impressionante. Isso é uma espécie de grito de quem já está quase afogando. Eu acho que a reação precisa haver do Supremo. O Supremo tem o direito de se defender institucionalmente. Só que escolheu a via errada, a via inadequada. Mas isso parece, sim, ser fruto de uma percepção, por parte da Suprema Corte, de que realmente há o nível de rejeição e até mesmo de... Isso é verdade. Estão acontecendo, sim, notícias falsas e outras impropriedades com a ação Suprema. Mas isso não pode ser também confundido com a liberdade de crítica e a liberdade de expressão que as pessoas têm. Fazer bem essa... Isso precisa ser deixado muito claro. Que o Supremo, como qualquer outro órgão da República, pode e deve ser submetido à crítica livre. O senhor, como juiz, a sua experiência de juiz, deve ter recebido o quanto de ameaça. Oh, vou dinamitar a sua casa, vou jogar fogo na sua casa, vou fazer isso. Que é o que os ministros do Supremo estão sofrendo hoje, mas até por razões óbvias. A ameaça, crítica, procedimentos abertos contra mim por conta de entrevistas que eu concedi. Isso aí foi a tônica da minha vida profissional. Daí, só para eu ter uma ideia, eu certa vez, há muitos anos, afirmei que eu jamais processaria um jornalista na vida. Não importasse o que fosse dito. Porque é diferente, por exemplo, de uma pessoa que não é um jornalista, que vem ofender você com sua família, com seus crimes contra a ONU. Mas um jornalista, por natureza, ele precisa ser independente e ser áspero, até se necessário, e duro na crítica. E o Supremo, inclusive, já disse isso em vários julgados. Dizendo que a mesma crítica mais dura, mais veemente, mais áspera, ela tem que ser suportada por conta do que é primado da democracia. Essa reação do Supremo ocorreu muito por conta daquela crítica que fizeram ao ministro Levandós, que eu não vou. Ele estava num voo e houve uma crítica muito contundente. Eu tenho vergonha do Supremo. Em relação a ele, né? Então, acho que, assim, isso daí eles devem ter chegado a uma conclusão que tinha que se manifestar de alguma maneira. E reagiram dessa forma que também não é coerente, né? Porque eles não têm, como o senhor falou, eles não têm como julgar uma coisa que eles mesmos estão instruindo. Os magistrados, como os parlamentares, os membros do Executivo, são homens e mulheres públicos. E isso tem muitos galardões e muitas prerrogativas e muitas vantagens em termos de segurança, até de status. Mas tudo tem seu preço. E o preço para o exercício do poder numa democracia é a abertura para a crítica. Até porque essas pessoas não servem a si próprias. Elas estão lá imbuídas de poderes e deveres que são em favor da sociedade, estão por causa da sociedade. É isso que abre o flanco para a crítica, mesmo a mais contundente. Então, é o preço a pagar pela renúncia à vida pacata, privada, de alguém que não quer ir para os holofotes da vida pública. Agora, isso acontece muito hoje, essas manifestações de homens públicos da justiça. Mas, assim, não acontece também porque eles exageraram, porque o juiz, geralmente, ele fala no processo. Ele não tem essas manifestações como hoje em dia o Supremo Tribunal e outros tribunais superiores estão se manifestando. Como cidadãos, como pessoas com autorização, exatamente pela liberdade que nós temos na nossa democracia, de se manifestar. É, ministro visitando político na madrugada, nas vésperas de importante julgamento desse mesmo político. É complicado, né? Essas coisas servem, sim, para quebrar a imagem e a liturgia do Poder Judiciário. Agora, eu não diria que isso é do comportamento da maioria dos ministros, que eu acredito que se portam, sim, adequadamente. Mas, houve, sim, erros de condução por parte de alguns ou algum que ajudaram a atirar essa imagem. Qual é a sua opinião a respeito do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro? Eu acho interessante. Eu só acho que tem um ponto do qual eu discordo que precisa ser visto, que é que ele dá um texto muito abrangente para a legítima defesa. Por exemplo, a ideia de que uma situação de nervosismo já autorize, no caso, a não consideração do excesso na legítima defesa, precisa ser melhor pensado. Não é assim que as coisas acontecem. Nós não podemos dar uma carta branca para nenhum tipo de exagero. Mas, fora isso, eu diria que tem uma série de medidas. Também não acredito que seja o centro do debate sobre a questão da mudança de postura no crime. É porque nós temos uma formação, eu estava tentando criar aqui uma palavra, mas não consegui, mas a nossa formação é muito fincada no direito penal. Mas, quando nós vamos aqui ao lado para a Colômbia, nós vamos ver que Bogotá era uma cidade considerada das mais violentas, se não a mais violenta do mundo. Medellín era a mais violenta do mundo. E caíram todas essas cidades, a violência caiu drasticamente, sem uma só medida de caráter criminal. Está aqui do nosso lado. É o vizinho. Então, quando a gente imaginar, nós vamos estabelecer uma pena X e, com isso, as pessoas temerão. Não é assim que funciona. Isso é básico em criminologia. E as medidas adotadas na Colômbia, que inclusive a ONU levou depois os principais responsáveis para espalhar pelo mundo, elas não tinham natureza criminal. Pelo contrário, a ideia era ensinar o respeito das normas existentes. As nossas normas já são relativamente duras em muitos aspectos. Nós vamos continuar aumentando as penas. Vamos ver que isso não reduz. Não é matemático isso. Depois nós vamos continuar. Aí depois vamos reduzir a maioridade penal. E daqui a pouco nós vamos encarcerar uma parte importantíssima da sociedade. E nós vamos ver que a criminalidade não diminuiu. Não diminuiu. Quantas leis nós tivemos nas últimas décadas ampliando penas sobre as mais diversas áreas? Em que caso eu desafio alguém a me mostrar que a ampliação, a lei de crimes hediondos, ela reduziu os crimes de sequestro, o narcotráfico? Ela não reduziu absolutamente nada. E ela já transformou em crimes hediondos, com penas duras, com limitações graves, duras à questão da progressão penal. Nós vamos ver que essa não é a solução. É importante é. Não estou dizendo para ignorarmos o aspecto do direito penal. Mas nós temos que ver os exemplos históricos. As sociedades que realmente têm reduzido o crime não estão centrando as suas atenções nisso. estão indo para a presença do Estado para fazer o papel que hoje narcotraficantes fazem. O narcotráfico substituiu o Estado em muitos morros, em muitos bairros. E o Estado precisa se fazer presente para substituir. Isso é básico. Outro aspecto importante é o da educação, do cumprimento das normas básicas, do dia a dia, que levam depois a você crescer como uma pessoa que acredita no cumprimento das normas. Formar um cidadão. Formar um cidadão. Doutor Marlon Reis, muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. O convite já foi feito. Esperamos contá-lo mais vezes aqui na bancada do Direto de Brasília. Até quem sabe, né, integrando essa bancada aí, vamos conversar. Muito obrigado pela sua presença aqui. E mais uma vez, a nossa admiração pela sua coragem ao ter iniciado aquele movimento que mudou tanto a política brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou no nosso Direto de Brasília, muito obrigado e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho